Música Olá, meus ilumináticos! Vídeo de hoje, maquiagem! Antes de vocês começarem a falar Lili, eu tava com saudade do seu vídeo de maquiagem porque nunca mais você trouxe pra gente Gente, porque eu ainda não me mudei totalmente, então eu ainda não trouxe minha penteadeira pra cá, minha penteadeira ainda não tá totalmente pronta, porque ainda falta o espelho, tá bom? E como eu falei no último, no vídeo da penteadeira eu só vou colocar o espelho agora no começo de dezembro, é que eu vou trazer ela pra cá e vou colocar o espelho, tá bom? Então por isso que não tenho muito vídeo de maquiagem. Como eu trouxe minha luminária que tava lá em casa, né? Então eu fiz uma gambiarra aqui, que se mostrar a foto a vocês como é que tá aliás, eu vou mostrar, eu tive que fazer essa gambiarra aqui pra poder conseguir vir gravar pra vocês, pra vocês não ficarem sem vídeo então, tá desse jeito mas eu fiz com muito amor, com muito carinho essa make, tá bom? É um salmão, cor de abóbora não sei muito bem, meu cabelo tá com um boi lambeu liso pra caramba, com marronzinho então, fica aí o tutorial pra vocês de maquiagem e espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo e até o próximo um beijo, Michel, Dalili citam-se beijados e muito obrigada pelo carinho e que venha tutorial de make tchau, amores have you ever felt are you listening? damn um uh yeah uh yeah uh yeah uh Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.